E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay do canal. Dessa vez pra trazer o game The Wolf Among Us, que não é o Among Us, que vocês estão acostumados aí a ver na internet. The Wolf Among Us é um jogo da Telltale Games, pra mim é um dos melhores jogos da Telltale Games, mas isso é a minha opinião. Ele se passa num universo onde as fábulas saíram dos livros e começaram a viver entre os humanos. Elas vivem em São Francisco e elas não podem ser descobertas e é uma vizinhança onde rola muita treta envolvendo o xerife da vizinhança, que é o Lobo Mal e o lenhador da Chapeuzinho Vermelho, só que em uma treta de bairro, sabe? Bem interessante. Esse jogo é igual The Walking Dead, a gente vai fazer escolhas e personagens morrem, desaparecem... Escolhas morais, como The Walking Dead da Telltale, assim como qualquer outro jogo dela. Esse jogo não tem legendas em PT-BR, galera. Infelizmente, ele não tem as legendinhas que a gente tanto gostaria que tivesse. Porém, eu vou trazê-lo pro canal mesmo assim, porque é um jogo que eu gosto demais de jogar. E eu acho que vocês não se importam, né? Então vamos lá, sem mais delongas, jogar o primeiro episódio aqui. E simbora, mano. Episódio 1. São 5 episódios, como todo jogo da Telltale Games, né? 3, 4, 5... Vamos lá, galera. Episódio 1. Faith. Faith, né? Pé. GG. Vamos lá. Eu vou tentar traduzir o que eu puder pra vocês, tá? Nem tudo dá pra traduzir. Esse jogo se adapta às escolhas que você faz. A história é trilhada por como você joga. Há muito tempo atrás, em uma cidade de Nova York, tinha uma comunidade de contos de fadas, conhecida como Fable Town. As fábulas que viviam lá chegaram há centenas de anos atrás, e depois que elas foram exiladas de sua terra natal, através do uso de uma magia chamada glamour, eles podem proteger seu segredo do mundo mundano. O xerife Big B-Wolf protege eles um dos outros. Big B-Wolf é o nome do nosso personagem. Ele é o lobo mau da Chapeuzinho Vermelho. Quem não conhece The Wolf Among Us, galera, eu recomendo dar uma chance, tá? Nem que o seu inglês seja ruim. Dê uma chance pro game que ele é maravilhoso, cara. E esse é o nosso protagonista. Dá pra lançar o segundo game ainda esse ano, se eu não me engano. É um jogo que a Telltale não apostou tanto no passado, a empresa meio que deu aquela merda, né? Meio que faliu e tudo mais. E eles não fizeram o The Wolf... Não lançaram, acho que eles adiaram o game, se eu não me engano. O segundo game do The Wolf Among Us. O The Wolf Among Us, que a tradução seria o lobo entre nós, galera. Pra quem não manja. Esse é o papai. Edifício Tenement. Sul do Bronx. Alguma hora depois da meia-noite. Um sapo. Senhor sapo. Sia! Bigby! Escute, amigo. Eu sei que eu não me vejo humano. É um problema, eu entendo. Eu só saquei do apartamento por um segundo, para ver o tipo de dano que esse drunk está fazendo. O que você está fazendo? Só corta-me um descanso, ok? Eu vou pegar o meu glamour, a primeira vez na manhã. Ah, mano. Não precisa de citar uma fita. Chega-te, scupa, sapo. Eu ouvi o suficiente das suas excusas, Toad. Isso é inacessível. Se você não consegue se tornar humano, você vai para a farmá. É assim simples como isso. Você não pode me enviar para viver com esses animais. Eu não faço as regras. Eu não faço as regras. Eu não faço as regras. Desculpe. Eu não posso te dar um passe gratuito sobre isso, Toad. Minhas mãos estão tadas. Certo, certo. Tem muito de citar. O que custa, é o que custa. Você não quer que eu peguei você fora de glamour de novo. Ih, briga. Vamos subir. Caramba, mano. Bom, galera. O contexto da conversa é o seguinte. O sapo não tem glamour. Ele está transformado em sapo. Ele devia estar transformado em humano. E o Bigby deu uma bronca nele, né? Ah, não. O filhinho dele também não tem glamour. Você não quer um Big Bad Wolf para te levar? Não. Então, volta a dentro. O Bigby deu uma bronca no Mr. Toad, né? Porque ele não usa glamour para poder se disfarçar. E ele fica andando por aí como um sapo. As pessoas podem descobrir. E ele não tem... Parece que ele não tem dinheiro para comprar, né? Botar o telefone de volta aqui. Parece que tem alguém bêbado agredindo alguém dentro da casa ali. Dentro do quarto, né? Embalagem de cigarro, isso. Caixa de fósforo. Eu chego batendo na porta ou dou um chutão? Vou bater na porta. Caramba, bateu. Caramba, já vai começar a brigar. 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 Se você continuar assim, eu não tenho uma escolha mas para você apoiar. Apoiar eu apoiar? Você tem uma memória de foda foda-se, wolf. Isso não é como foi a última vez. Isso não é a última vez. É a última vez. Passa a fortuna. Sofa. Barca o sofá. That enough? At least it's a fucking challenge. Toma. Toma! 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 Na pia! O que é isso aqui, mano? O cara tá... Tentando me matar? O que é isso aqui? Nossa! Armário! Chega, né? Acho que chega, né, Manu? Chega de bater nas meninas do bairro. Ih, o machado. Ah, galera, esse é o lenhador. Esse é o caçador da Branca de Neve. Basicamente. Branca de Neve não, do... Chárezinho vermelho. Você deve, provavelmente, sair daqui. Olha, eu não vou deixar até que eu vejo o que é meu. Você não está ficando maluco, bicho. Basa, minha filha. Ah, quebrei a mandíbula dele. E ainda você fala. O que, o que aconteceu? O que, o que aconteceu? O que aconteceu? Um pouco de desentendimento, que se tornou uma real show de maluco. Não se preocupe, você viu todas as melhores coisas. É mais do que eu venho, garoto. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com você? Hum, qual o seu nome? Qual o seu nome? O que você gostaria de ser, linda. Não faz isso mais difícil do que tem. Desculpa, Sheriff. Não quer ter mais difícil para a noite. Por que ele estava te abrindo? Ele me perguntou se eu reconheciava ele, sabia quem ele era. Eu disse que eu não sabia. Ele começou a me atacar. Depois, você apareceu e começou a atacar a ele. Você achou sobre isso, irmão? Eu sou o lenhador, você pôr. Ele é o lenhador. Ele bateu nela porque ela não reconheceu ele. Eu cortei esse cara aberto. E enrolai o seu cabelo com... E enrolai ele no rio. Isso é quem eu sou, você estúpida. Ei, o que eu disse sobre essa palavra? Vamos lá. Beleza. O ta... O ta... Esse é o... É o carro do sapo. Caramba, mano. Como é que tá o seu seguro? Mesmo quando eu ajudo, as coisas ficam pior, né? E aí, mano, o cara tá... Ih, mano, o cara tá... E aí, mano, o cara tá... Eu acredito. Você é a sua misericórdia! Você maluco, mano! Você maluco! Vá fora do mundo! Ela meteu uma achada na cabeça dele. Ele morreu. Acho que ele não vai morrer, né? Ela vai pegar o dinheiro que ele deve a ela. O cara tem um ax no seu cérebro. Ele não está sentindo isso. É mais para mim. Ele vai ser feliz. Eu vou te matar, você maluco! Eu vou te ajudar. Caramba! Para com isso. Ele é um fable. O filho de uma maluco pode levar bastante. Então, é... Já deu para ver o contexto da vizinhança, né, galera? Todo mundo aqui é uma fábula. Esse lenhador não vai morrer, provavelmente, né? Nossa! Que delicadeza! Ele não vai morrer, né? Porque ele é uma fábula. Eles são resistentes pra caramba, né? Deu para ver com o que o nosso protagonista tem que lidar todos os dias a vizinhança, né? Vamos lá. Vou dar pra ela a caixinha de fósforo. Toma. Obrigada. Eu podia ter acendido eu pra ela, né? Mas... Quem você trabalha, realmente? Estas lixas são feitas. Desculpa. Estas lixas são feitas. Desculpa. Ela não pode falar. Ei! Você gosta de minha ríbena? Hum... Para de mudar de assunto, filha. Ela tá com medo de falar pra gente pra quem que ela trabalha. Ah, o cara foi embora já, amor, né? Tem que ter um desenhado. Poxa. Enfim. Nós não temos mais de uma coisa que ele já está. Não é só sobre você. Eu não posso ter ele por toda a cidade e os estados. Poxa. Porque eu estava começando a preocupar. Foi tudo sobre mim. Não dá pra deixar o lenhador sair por aí Bêbado, batendo nas pessoas A gente tem que proteger Fable Town, mano Hum, ele devia cenzinho pra ela Vou dar dinheiro pra ela, vai Vamos ser bacana com ela Vai ajudar What I have Meet me back at my office then It's a little late for an office visit, sheriff I'll swing by your apartment How do you know where I You live in the smallest apartment in the Woodlands Everyone knows that Good to know You should get cleaned up He looks like shit And I don't use that term lightly Some of these look pretty bad Hum Vou ficar quieta Hum, ela vai falar alguma coisa Diga, filha You're not as bad as everyone says you are Ah Eu não sou tão mal, é Me espera que você vai ver a maldade I'll see you around Wolf É, mano Viemos ajudar Acabamos com uma Uma briga piorando ela O lenhador acabou com um machado na cabeça A gente quebrou o carro do sapo, cara Ah, mano Olha a intro desse jogo, galera Isso é qualidade, galera Eu nunca entendi porque até o Paleo abandonou The Wolf Among Us E focou só em Aluja Em alguns jogos aleatórios Tipo Minecraft e The Game of Thrones Episódio 1, Faith, né? Significa fé Mas também pode ser o nome de alguém, né? The Woodsland and Luxury Apartments Apartamento Ah, é o apartamento dele Vamos ler o que tá aqui Dá pra ver que ele... É Dá pra ver que ele fez uma piada Ele deve morar num lugar que não é nada, é luxuoso Né? Pro nome... Pra ele achar que o nome precisa mudar Vambora O que que é isso aqui? Fique fora da grama Não pise na grama Tem uma mulher no mato Minha filha, eu já te vi aí Fique fora da grama Bela Ah, essa é a Bela Ah, por que que você tava escondida? É um pouco estranho Mas há uma explicação Eu sinto Por que você escondida Quando eu passei Bem, eu não sabia quem ele era Você não pode ser muito cuidadoso Né, você não pode ser muito cuidadoso Né Sabe Eu estou tarde Por favor, Bigby Me promete que você não vai dizer Beast que você me viu Tá bom Vou prometer pra ela que eu não vou contar pro marido dela Pro fera Eu vou Mas eu tenho que ir Beleza Beleza Eu não sei se a gente vai conseguir cumprir essa promessa com ela, né De não contar pro marido dela que a gente viu ela sair à noite Será que ela é uma prostituta também? Será que ela tem o mesmo trabalho da menina que tava apanhando? Ah, que segurança boa do local, galera Olha O cara dormindo Deixa eu ver uma parada Ah, Book of Fables Isso aqui é interessante, galera Olha Esse é o Bigby Wolf Blá, 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 blá Vamos ler só o do Bigby Wolf, o do Lenhador, por enquanto O renomado grande velho lobo Ele é conhecido por atormentar porcos e meninas em capuz vermelho Mas está tentando colocar esses dias sombrios pra trás Bigby agora age como xerife de Fable Town Mantendo em sua forma humana a maior parte do tempo No entanto, devido ao seu passado complicado Os cidadãos de Fable Town estão confiando nele devagar Bigby é determinado a mostrar que ele realmente mudou Mas alguns instintos são muito difíceis de controlar Vocês viram que ele quase virou lobo na luta com o Lenhador, né? O Lenhador é um dos homens que fica de pé Fica pau a pau com o Bigby Na Floresta Negra e viveu pra contar a história, né? Lá na Floresta Negra da história eles lutaram Em uma tentativa de salvar a pequena Chapeuzinho Vermelho Ele partiu a barriga do lobo no meio com seu machado Encheu de pedra e jogou ele num rio Pra... pro seu... Pro seu azar, a popularidade dele sumiu Até o nome dele foi esquecido E ele agora é conhecido apenas como Lenhador Caramba! Então por isso que ele tava falando com a prostituta É... pra prostituta É... falar com ele, né? Tipo... lembrar do nome dele Porque ele... foi esquecido na história Ninguém lembra o nome do Lenhador É verdade, galera Tipo, quem aí já leu alguma história fábula? Vocês sabem o nome do Lenhador que matou o lobo da Chapeuzinho Vermelho? Tipo... não tem, ninguém sabe o nome do Lenhador Assim como a gente não sabe o nome da Chapeuzinho, né? E do lobo mau Pois é O lobo mau é só o lobo mau A vovó é só a vovó Então era por isso que o Lenhador tava batendo na mulher Eu pensei que ele só tivesse bêbado e... E louco da cabeça, tá ligado? Vamos lá, maluco Acorda aí Acorda aí, doido Meu, o cara não acorda não, ó lá Talvez seja melhor assim mesmo Fica dormindo aí, maluco Ahn... o que que é isso aqui? Ah, são uns prédios Manutenção, segurança Ok O que que tem mais pra gente olhar aqui embaixo, galera? Tem mais nada pra olhar aqui, não? Parece que não tem mais nada pra olhar aqui A gente vai ter que só entrar no negócio e vazar Eu vou tá jogando um episódio por vez, tá, galera? São episódios grandes Quem jogou... quem assistiu a série de The Walking Dead no canal sabe Que The Wolf Among Us tem episódios grandes Infelizmente não tem legendinhas Mas eu vou tá tentando explicar o contexto de cada... Ih, o marido da mulher Ô, Fera Ahn... Não vi ela, não Você mentiu pro Fera Ah, mano Não queria mentir Ele vai procurar a mulher dele Caramba O que que será que tá acontecendo, galera? Eu tive que mentir pra ele Porque eu prometi pra ela Se eu não tivesse prometido pra ela Eu não mentiria pra ele Foi uma escolha Tive que fazê-la Tive que fazer a escolha pra não ficar neutro Sei lá Apartamento do Bigby Fable Town Tirou o telefone do gancho, mano Tira o telefone do gancho pra não receber ligação No Brasil, se tu faz isso, tu fica pobre Que noite É, é maluco Lava a cara Vamos ver o que que tem na geladeira No freezer Nossa, só tem gelo Caramba, mano É geladeira de pobre, galera É geladeira de pobre Só tem água Devia ter uma geladeira menorzinha Ele não tem nem comida Ah, o que que é isso aqui? Tem uma pasta Comida chinesa Quem foi? Quem pediu comida chinesa, maluco? Eita, porra Tem um porco Pera aí Ventilador Vou ligar o ventilador Vai ajudar Tá calor pra caralho O que que tem aqui? Bluebeard Quem é Bluebeard? Barbazum Eu nunca confiou nesse cara São os arquivos que ele tem do xerife Vamos dar uma olhada aqui Book of the Fable Quem é Bluebeard? Ok É um cara que Ah, parece ser um fora da lei Que escapou da terra dele Com bastante riqueza Ok Parece ser um cara muito influente E rico de Fable Town Vamos falar com um porco aqui, galera Esse é um dos porcos Dos três porquinhos, galera Ele mora no mesmo apartamento Que o Bigby E aí, porco E aí Colin Colin Acorda, porco Sai da cadeira aí Tô cansado Obrigado, porco Cara, eu tenho um porco de parceiro O que? O que é cigarro? Caramba, Luiz Amel Luiz Amel Cigarro pro porco Obrigado Couple thousand more of these Will be even on that house you owe me Ele não tem... Ele não tem dinheiro pro glamour também Por isso que ele fica dentro de casa Ele tá com medo Ah, toma uma bebidinha aí, pô Pela tua casa que eu assoprei até cair Não Não vou te dar bebida não Ah, é melhor ser temido Minhas mãos estão todas machucadas, cara Eu só sei brigar, galera Meu trabalho Era meu trabalho proteger as pessoas Algumas vezes eu o passo para a farm F*** você O porco tá puto comigo Ele tá com medo de ir pra essa tal The Farm E não pegar pra onde vão as piores As piores fábulas Como você acha que isso funciona? Eu não sei Como? Por ser grande e por ser ruim Por ser grande e por ser ruim Não diga aquela coisa em frente de pessoas É engraçado Ah, tinha uma garota que eu tratei bem essa noite Que eu não briguei Ah, eu não sei o nome dela Ótimo, ótimo exemplo Ela não falou o nome pra mim A vida é mais fácil com amigos, Bigby E nós vivemos um tempo muito tempo Eu sei que você gosta dessa coisa Lone wolf coisa que você tem para você Mas eu vejo a forma que você olha no snow, ok? Você não me mentira Você vai se esconder Bem, talvez se minha boca não fosse tão parched Eu não precisaria de falar Espera, isso não me parece Só dê-me uma bebida, por favor Colin, enough já Dá uma bebidinha pro pouco, cara Toma, Colin Toma Bebe aí, amigo Você merece Obrigado, Bigby Se eu puder ter um amigo Que seja o porquinho, galera Se eu fosse um lobo mau Que tivesse destruído a casa do porco E o porquinho ainda ficasse meu amigo Eu ia confiar nele Cara, o cara não tem cama, galera Ele dormiu na cadeira No sofá Quem tá batendo na porta? Quem tá batendo na porta? Já vai Ajeitando a gravatinha Bigby Snow Quem é essa mulher? Snow Ah, é a Branca de Neve, galera Snow Dá pra ver pela roupinha dela Snow O que? Desculpa, eu... O que é isso? Diminui, desacelera, filha O que que tá acontecendo, mano? Fala comigo, filha Beleza Vamos falar lá fora, então Ah, um casaco Uma jaqueta Vamos pegar A menina Aquela menina que a gente salvou Eu não queria ofender e chamar ela de prostituta Agora ele entendeu Eu não acho que foi o lenhador que matou ela Ah, quem encontrou ela? É me levou um segundo para perceber o que eu estava procurando Então, quem encontrou ela? Eu fiz Ela era assim, eu não toque ela Eu pegava a garota de Grimble para cobrá-la E aí, eu vim para te encontrar No outro lado com você? Não Bigby, foi uma de nós fazer isso? Não foi um suicídio em Fable Town há muito tempo All the more reason We shouldn't start a panic Before we know what's going on Have a look around We don't have much time Before people will be coming through here Coitada, mano Ah Ela foi colocada aqui de uma maneira que fosse para a gente encontrar, né Ninguém jogou ela aqui Dá para ver que não tem nenhum machucado na cabeça É, esse corte não parece ser um corte de machadada Dá para ver as veias bem roxas aqui Parece ser magia essa porra Tem alguma coisa na boca dela, mano É a fita que ela tinha no pescoço Opa Rastro de sangue Eu vou investigar mais Cara Que anel é esse aqui? Ring Beleza, vamos investigar logo Tinha uma gota de sangue aqui, mano Vamos olhar Pedaço de sangue Pedaço de sangue Não há signos de que esteja aqui há muito tempo Ah não, não é plástico não, é scrap Scrap of fabric Parece uma roupa que rasgou aqui Só um pouco de traste Sim, mais sangue Alguém pode ter subido a peste Ficou, e deixou o caminho que eu encontrei antes O sangue não deve ser dela, mano A sangue, ainda está frio Certo Olha É, não dá pra passar O sangue ainda está Está molhado ali ainda, né Acho que acabou, vou mostrar pra ela isso aqui Não, isso não é assim Tá vendo você é da saia dela Cara Isso é um recado pra gente, né Alguém quer mandar um recado Isso é um mensagem Um mensagem? Um mensagem? Eu não sei, Bigby Eu recebo conflito na oficina Mas... Mas... O que é que faz você achar isso? O que é que faz isso? Quem fez isso não está exatamente escondendo A colocação da cabeça É exata E proposta Ela foi colocada aqui Precisamente para nós encontrarmos Todos nós Seja lá Seja lá quem foi que fez isso Queria que a gente descobrisse ela E ficasse assustada O que é que vai fazer? O que é que faz isso? O que é que faz isso? O que é que faz isso? Então, nós podemos ficar lá em frente É só ser pior Se ele encontrarmos que nós Apenas ele Eu sei que você não gosta dele Mas... Ele é o nosso O que é que faz isso? Espero que ele possa ser racionado Eu não vou deixar meu breath Eu não Eu não Eu só não quero ele interferir Crane não é o que é importante agora Nós precisamos descobrir quem foi Para que possamos encontrar quem fez isso Vou levar isso para Dr. Swinehart Ele pode olhar para ele Eu vou encontrar você na oficina Caramba, mano É estranho Você fala com a... Você fala com a personagem Ela parece morta na... Na escada O cara arrumando briga comigo Eu trabalho aqui Ninguém gosta de mim, cara Que coisa que eu preciso com o Mayor Kola É uma história Eu entende? Sim, claro que eu Não me interrompe, Miss Snow Você me perguntou uma pergunta Não mudar o assunto Você é que te culpem Por isso desculpem Eu trouxe isso As tempo possível Você é confiado Pra manter as coisas E aí Isso é um desastre Quem mais é que você Se culpem Não é ninguém Não é ninguém Em vez de tentar Atender daquilo Talvez Vamos descobrir Como puder fazer isso Oh, é isso aí que você vê as coisas? Sheriff, você é o que está envolvido em proteger os cidadãos de Fable Town. A sua falta de fazer isso custa alguém a sua vida e a segurança da toda a comunidade. Diga-me que você está fazendo algo. Há alguma dúvida, suspeitos? Qualquer coisa, qualquer coisa de evidência que vocês dois sabem o que você está fazendo. Porque agora eu tenho half a minda para atirar os dois. Sim, ela pinta. Ela... Ela era... Eu dei o nome Pipe para ela, né? Eu não acusei o lenhador logo de cara porque... Seria errado. Não. Call Vivian right this minute and let her know I'm coming in early for my massage. I will. Where is the bottle of wine you were to purchase? Don't bother. Forget it. Can't do anything right. Do your job, Sheriff. Or we'll find someone who can. You know what? Stop. We'll get on it right away, sir. Eu pensei em xingar ele. You would have just pissed him off more. All right. Ainda bem que eu não fiz. Well, that could have gone better. Well, maybe we should have dragged it out. For what it's worth, I still think it was better to tell him. Yeah, maybe. Oh, Crane doesn't like people smoking and... Never mind. Smoke away. What an asshole. Yep. That was about an eight on the asshole scale. Asshole scale? Well, that doesn't sound right. Is... Is he gone? Yes, thankfully. Bufkin! Hello, Miss Snow. Drinking? This early? Where did you get that? It was by Mr. Rickobod's desk. Then don't you think it probably belongs to him? Maybe. How are you today, Mr. Bigby? Ah... Eu tô bem. Fine, Bufkin. Thanks for asking. Bufkin, get the books. Which books? The ones with all the fables in it. I'm not sure if that was any more specific. Bring the first three. Be back in a few minutes. Hmm, ele cuida dos livros das fábulas. He knows the ones I'm talking about. There's bound to be information on her here. Somewhere. We'll, at least, be able to get her real name from the books whenever Bufkin finds them. In the meantime, poke around. Maybe the mirror can help. Tem um espelho aqui. I really have to get this appointment squared away, but... Let me know if you need anything. Hello, Vivian? Hi, this is Snow White. What do you know that Mr. Crane's schedule seems to have filled up for the rest of the day? What do you know that there's a lamp that's magic? Magic lamps are pretty much just lamps. After the genie's been freed. Lampadas magicas viram lâmpadas normais depois que o gênio, ele é liberado. Yes, that's right. Esfrega! Worth a try. Não, não tem ninguém. Vai que tivesse um gênio dentro, né? Nada. Tem um deck de tarot aqui. Pegar pra mim. Qual a outra carta que tem aqui? Nossa, mano. Tragédia. Vai fora. Tomara que a terceira carta seja boa. No, piorou. Damn. Just what the fuck is this supposed to mean? Meu Deus do céu. Ele guardou a carta ali, ó. Por que que você guardou essa carta tão horrível, meu caro Bigby? Hey, Magic Mirror. I got a question. You know the rule. I don't have time for this shit. Your impatience is callow. You're needlessly cruel, but have some respect for our history of rules. Mirror, mirror, mirror. If you're able, tell me all about this fable. See? Was that so hard? Yeah, I'm about two seconds away from kicking a hole in you. There's no need for that. Fine. Of which fable do you wish to know? Hmm. Lenhador. Show me the woodsman. Where is he? What you see is complete. The woodsman stumbles down a street. No shit. Which street? I'm sorry, Bigby. I can only show you what can be seen. Hmm. Me mostra a Branca de Neve. Show me Snow White. Not much of a request. She's in this very room. O macaco. Show me Buffkin. Hey! Put down the bottle and get to work. Still looking! I don't know her name. Not yet, anyway. Well, until you do, I can't help you. Nobody right now. Very well. Please return should you wish to ask about someone else. Or someone new. Beleza. Caso eu saiba o nome de alguém novo, eu volto nele. Ah, o macaco tá trazendo os livros. Well, I'm sure we'll get it all cleared up. Okay. Thank you. Ah, vou mostrar a carta pra ele. O que isso significa? Nossa, ele não falou nada. Meu Deus. Beleza. Ele não pode me dizer nada sobre a carta que tá aqui. Ah, e o anel? Não tem como mostrar nada pra ele. Não tem como mostrar nada pra ele. Cadê os livros? Cadê o macaquinho? Livro dos símbolos. Ah, olha só. Aqui a gente pode ver de onde vem o anel. Não é daqui. Ah, ótimo. O que? Eu não posso ler nenhum dessa coisa. Eu posso ajudar. Sim, obrigado. Nós nos procuramos por um outro. Não sei o que, mas, Bavkan, traduzir. Hmm, um desastre exquisito de da boa China de Toad Hall. Sr. Toad. Ele provavelmente escreveu isso em si mesmo. Ok. Vamos dar uma olhada pro lado aqui. Ah, o machado do... O símbolo do machado do... Sim. É uma bênção de um druida. Alguém, um peito que faz animais cagarem em ouro. Ok. Ok. Ah. Parece o símbolo do anel. Vamos, vamos dar uma olhada antes em outros símbolos aqui. Ah, não. O anel é esse aqui. Vamos voltar rapidão e dar uma olhada aqui nesse... Esse daqui, então. O que é isso? Ele diz... Marka da casa do... O príncipe do frio. Não sei o que eu estou procurando. Esse é o outro. Onde está esse símbolo? Que família ou história? Esse é um estranho. O nome da família? Aler... Lai... Rao? No, I'll go look it up. Aler... Lairo. That means every kind of fur in German. Donkey skin. Yes. What does it say? Donkey skin girl. Also known as... Donkey skin. Also known as... Ass skin. Prefers to go by the name Faith. Poetic? Buffkin, we don't need the commentary. The story of donkey skin. There was once a great king with a beautiful queen. The queen grew ill and had her husband promised to only marry the most beautiful girl in the kingdom. After a long search, it became clear that the only woman in the land that could match her beauty was... Oh... Oh... His daughter, Faith. Faith era o nome dela. She had a magic cloak made from the skin of her father's prized donkey that would hide her beauty so she could escape his kingdom. Eventually, she married a prince who could see past the magic cloak and knew her true beauty. And they lived happily ever after. Should I... Mark it, Miss Snow? Yes. Please. Ela morreu. Então o nome dela era Faith. Ou Donkey skin. And what's her husband's name? Lawrence. Prince Lawrence. Ah, a gente tem que avisar o marido. Não, eu não. Mas nós precisamos de ela saber sobre a sua filha. Esse livro aqui. Qualquer informação sobre fables na nossa comunidade vai estar em algum lugar nesses livros. Nós já sabemos o nome dela, mas sejam bem para ver se gostaria. Olha, olha eu aqui. Hmm, eu. O lobo mau. Lenhador. E ele. O woodsman. Sim. E o Zax. O chapéuzinho vermelho. E os dois deles. Eu me pergunto qual foi a história. Olha os anões, cara. Você está ficando mais calmo. Mas é eu. Será que os anões fizeram maldade com ela? Eles parecem ser bem maus aqui. Beleza. E os dias mais felizes. E o homem. O porco. O porco lá no fundo. Colin e os irmãos dele. O Cavaleiro Sem Cabeça. O Icabod Crane. O que é isso? O seu parceiro. O seu melhor momento. É difícil entender como ele acabou de correr esse lugar. Bem, talvez seja o tempo que isso muda. Então, o Icabod Crane, que é o chefe dela, é da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Fugindo do Cavaleiro Sem Cabeça. Olha o sapo aqui. Ó o sapo aqui. E esse aqui. Eu não vi um badger aqui por um tempo. Ele gosta de sua privacidade, eu acho. Eu gostaria que o Toad gostasse dele um pouco mais. É, esse é o... É ela. É ela que é a menina que morreu numa roupa de burro. E esse é o Príncipe Lawrence. Beleza. É isso. Vamos perguntar para o espelho agora. A gente sabe o nome dela e do marido. O pai da Faith. Ih, tá morto. Beleza, o pai dela não é o suspeito, tá morto. Mostra ela. Mostra ela. A mesma coisa que ela falou pra gente. Ele é um príncipe, eu acho. Mostra-me o Príncipe Lawrence. Ih, mano. O que ele está fazendo? Onde está isso? Onde está o quê? Você sabe onde o Príncipe Lawrence vive? Se ele é um príncipe, provavelmente se relocateu nas Brancas do Sul. Ombro azul, ombro azul, ombro azul azul. Ombro azul azul. Sim, é o que eu posso nos levar lá. Alguma coisa aconteceu ali, mano. Ninguém agora. Qualquer coisa que nós podemos usar? Sim, isso vai ter que fazer por agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o que aconteceu lá? Hum, pra mim? É o sapo. Tem alguém na casa do sapo quebrando tudo. Cara, parecia que o sapo não tava, não parecia que o sapo tava em perigo na ligação né, ele tava com a voz normal, mas parecia que alguém tinha encostado nele ali no final. Cara, pra onde é que a gente vai primeiro? No sapo? Cara, é o seguinte, o sapo tem um filho pequeno né, vamos no sapo primeiro, que ele tem um filho pequeno. Pode ser que o sapo sofra alguma coisa, sei lá. Vai que esse assassino foi na casa do sapo também. E nós acabamos de sair da janela e eu saí na casa do sapo. Vocês fizeram um maluco. Sim, parece pior do que o dia. Tem alguém lá em cima? Ei! Ah, correu! Espere aqui. Caramba! Esse não é um apartamento... Caramba! Essa não é a casa do sapo né, esse é o apartamento que eu briguei com o lenhador. Pra onde é que essa pessoa fugiu? Eu estou desculpa! Isso é suficiente, tudo bem? Apenas cortei! Ih, mano... Eu nem me lembro de metade das coisas que aconteceram aqui. A gente nem se lembra de metade das coisas que aconteceram aqui. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que é um maluco certo. Vamos lá, investigar. É, isso é o sol? O menininho tá chorando. É claro que eu vim aqui por você. Eu vi uma pessoa... Mas obrigado por vir. Muito apreciado. Eu quero dizer, eu me desculpe que vim aqui por nada, mas não foi nada, realmente. Alguém estava no seu bairro. Isso é para a sua própria segurança, Toad. Você nos chamou, lembra? Ele não quer falar. Sim, eu sei, e eu aprecio isso, mas... Tudo bem, relaxa. Eu vou sair daqui daqui em um minuto. Eu só quero ver as coisas primeiro. Tudo bem, tudo bem. Eu só não quero perder o seu tempo, isso é tudo. Fala com a gente, menininho. Você sabe o que? O flycatcher disse que você tinha uma coleção incrível de inseto. Eu realmente gostaria de ver ela. Está na sua sala? Ele tem um weevil. Ele tem uma coleção de insetos. Beleza. Eu vou investigar, maluco. O sapo querendo ou não. Está quebrada a fechadura aqui. O sapo está aburrido. O sapo? Parece que alguém se derrubou na porta. Oh, por Deus do céu. Esse louco está aburrido por semanas, amigo. É só como tudo mais no outro lugar. E as lampas também se derrubaram. Fala do céu. Essa coisa deve ter caído da mesa. Sim. A lampa apenas caído da mesa. Você sabe. Com esse lugar, é como viver em uma fundação de termos. Isso é. Tudo tão barato, é um maravilhoso que a gente permanece por muito tempo. Eu preciso pegar uma panela em uma das duas altas vezes. O sapo, é um maravilhoso que a gente permanece por muito tempo. Eu preciso pegar uma panela em um desses dias. Eu poderia falar alguma coisa pra ele, mas eu vou olhar mais em volta. Que sangue é esse, mano? Você está morrendo? Por que? Eu acho que é sangue. Ainda fresco. Ah, bem, eu vou cortar minha mão. Eu morro como uma tigra tentando pegar uma roda. Deve ter que ter alguma coisa para os fechamentos. Lampas em pedaços, sangue na piscina. É terrível, eu sei. Parece doloroso. Oi! Não vai para o Mavarenning agora. A ameaça não está muito longa, você sabe? Os pecos têm sido uma espécie, eu acho. E um futebol. O que é isso aqui? A arma do crime? Tem mais de sangue aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, bem, isso... É como aconteceu, não é? Eu estava... Eu estava pôr o coelho e ficou um pouco. Ficou um futebol como um caixão. Ficou um futebol. Ficou um futebol. Ficou um futebol. Isso não está acima de seus padrões. Ele não me engana, não, mano. Alguém bateu nele com isso, quando estava na casa. Deus, você não vai fazer uma grande faça por isso? Não há nada a resolver aqui, Sheriff. Eu estou te dizendo tudo o que aconteceu. Por que você não acredita em mim? Eu quero dizer, coisas aconteceram, você sabe? Não há crime em um pequeno acidente. Teve luta dentro do apartamento. Eu não sei o que você cobrou por isso, mas eu sei que você está mentindo sobre isso. Mas eu não... E você só vai fazer isso pior para você mesmo, o mais que você mantém o ato. Eu não estou mentindo em você, honesto. Vamos ver. Alguém te machucou, sapo. Por que você não me fala quem foi? Ele tem muita coisa de carro aqui, né? Grand Premium da Itália. Mônaco. Não. Vou descer aqui. Tem uma mesa aqui, para a gente olhar. Não. Olha de onde veio o abajur. O abajur era daqui. Alguém jogou esse abajur ali em alguém. Ok, Sheriff, agora o que? O abajur era aqui, certo? Só me diga o que aconteceu. Nada aconteceu, amigo. Nada! E por que a abajur tem que estar lá? De todas as descobertas, descobertas inquireis. É meu próprio lugar. Não você acha que eu sei o que acontece nisso? Porque não estava naquela mesa, Toad. Não há espaço no elétrico. Peguei ele no pulo. Peguei ele no pulo. Peguei um pouco refigurado. Quem se importa? E não pluguei ele em alguém? Vamos, Toad. Eu ainda não consegui chegar ao lado dela. Você vê quantos plugues estão lá? Consegui pegar ele no pulo com essa daqui. O abajur está lá, jogado lá. Não tem espaço na tomada de lá. Só tem espaço para uma tomada. Ele está falando que é de lá. Mas não é daqui, porque aqui tem espaço na outra tomada. Não tem espaço para uma tomada de lá. na janela. Mas, como eu disse, o Junior deixa seus alunos ao longo do tempo. Esses não parecem como se fossem alunos. Oh. Bem, só na noite, quando eu saí, eu estava em um... um descoito descoberto, amigo. Como você seria. E eu não esqueci os portos para esse lugar. E eu tive que subir por dentro da janela. Oh, de verdade? Estou assustado o Junior após a morte? Hum. Alguém entrou pela janela, arrumou briga. Você era o novo... Shaken Stevens, ainda? Espera, será que o cara que estava lá em cima desceu? Ou ele soubeu? Hum. Peguei na mentira de novo. Peguei na mentira. Peguei na mentira. Peguei na mentira. Peguei na mentira. Só me e meu son. E você está tomando um dia com todos esses... Eles estão se sentindo em seus privados. Perdeu. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Mas, por favor... PLEASE... Peguei na mentira. Não. 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 Me conta a verdade que eu saio. Você mentiu, sábado. Cortou a mão, quebrou a lampa, quebrou a baju... Não, você mentiu. Conta pra gente... Ah, sangue na roupa! Tira o chapéu, maluco. Machucou a cabeça. Então o sangue era dele, mano. Teve briga. Tweedle Dunn. Pra onde é que ele foi? Do you know where the Tweedle went? He mentioned something about Prince Lawrence's. I don't know if he'd already been there, or was going there, but... He said something about it. I would have told you. I wanted to, really, I did. But he said if word of this ever got back to him, if he ever thought you knew, or Miss White, he'd come back and kill my boy. I even tried to give the bastard a coat. He wouldn't take it. Whose coat? The girl. Dad borrows things from people who live here. Uh... Sometimes. Borrows. I don't steal nothing. Turn around here would astonish you, mate. Or merely repossess what's been left behind. Well, we'll be taking the coat now. If she has next of kin. Family. Anyone. Alright. Fetch him the fur. Find a bit of dress at this. This. And this is the man who died. No, I wouldn't wear it outside. Wait. Tem um papel aqui, mano. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Bom, a gente não vai sair daqui sem nada. É um bilhete e pediu desculpas. Uh, see ya. Até que a gente saiu bem, né? Lawrence. É, é o nosso melhor lead. O nosso único lead, realmente. Agora a gente tem que ir no apartamento do Lawrence. Do marido da princesa, né? Quer dizer, ele é o príncipe, né? Tem que ir no apartamento dele. Vamos focar no que o espelho mostrou. Olha, vamos olhar pela janela aqui. Ih, mano. A faca não tá mais ali. Caramba. Será que se eu tivesse vindo aqui primeiro, eu teria encontrado, seja lá o que for, que o espelho mostrou pra mim? Ah, vamos olhar. Tá aberta, mano. Nossa. Não só pepear em casa de alguém. Tem alguém ali, mano. Você me ouve? Eu vou abrir. Cara, olha. Ah, tem umas fotos dele com a mulher aqui em cima. Vamos checar o corpo. O que foi isso, cara? Foi um tiro? Ele tá vivo ainda. Busca ajuda. Vamos pegar o Dr. Swinehart. Eu vou ficar com você. Não! Não! Deixe-me ir. É... O que é isso que você nos está dizendo? Bigby, água. A cozinha. Água. Nossa, mas onde é que fica? A cozinha. Beleza, foi rápido, né? Uma anotação aqui, pizza, alguma coisa. Mas você ainda não encontrou isso? Vamos embora. Cara, mas essas fábulas aguentam muita porrada, né? O cara tá com um ferimento na cabeça, um ferimento no peito. Se você tem algo para perguntar ele, você deve fazer agora. Você machucou o Faith? Isso é sobre a Faith? Faith. Morreu. Caramba, mano. Talvez se a gente tivesse chego antes. Mas se a gente tivesse vindo aqui, será que o sapo teria se machucado? Além da... Aí não tem como saber. Você ainda tem essa letra? Sim. Caramba, mano. Não deu nem pra falar sobre a carta. Caramba, mano. Tem uma bala aqui. Vou pegar. É, se ele atirou nele mesmo, parece que o ângulo tá certinho, né? É, se ele atirou nele mesmo, parece que o ângulo tá certinho, né? A faca, quando eu vi no espelho, tava em outro lugar, ela não tava aqui. Eu só não entendo. Por que alguém quer que ele matasse? O que será que aconteceu aqui, mano? Vamos dar uma olhada nesse lado. Não tem... Tem nada desse lado. Vamos dar uma olhada nele. Na cabeça dele. Peito dele, sei lá, algum ferimento. Tem uma arma no chão. Desliga o ventilador. Desliga o ventilador. Remédios. Com licença. O que são eles? Prescrição de dorm bur Guys? Não temos lo que abrir. Copsila? Tudo bem. O que é? Hum, não tem nada mais pra procurar aqui no chão. Caramba, então... Como é que foi que esse cara morreu? Tipo, tem um punhal aqui, tem um tiro, tem remédio que ele tomou. Como será que foi que ele tentou ir, tá ligado? O buraco da bala tá aqui. Se ele tentou se matar por aqui, faz sentido que ela tenha ido pra lá. Mas tipo, o buraco tá do lado da cabeça dele, ele sentou de lado no sofá. What the fuck? Deixa eu tocar nesse sangue aqui. Ou eu já tinha tocado. Vamos ver o que que tem aqui. Parece uma daquelas camas, né, que a gente puxa. Deixa eu ver. Caramba, tem sangue aqui também, cara. É um bilhete aqui. Ele machucou ela. Não tem como saber se ele bateu nela ou... Ele deve ter batido nela, ela fugiu de casa e teve que trabalhar na rua, né? Provavelmente foi isso. Cara, não tem... Ah, olha, tem livros aqui. Ah, tem closet. Tem coisas aqui pra olhar. Ah, o que é isso? Stay here! Que isso, cara? Não! Tem um anão no armário? Que porra é essa? Ei, parla! Deixe-me alone! Nossa! Pense atenção na sequência aqui. Era esse o cara. A silhueta é a mesma. A silhueta de quem tava na casa do Sapula. Nossa, mas o cara já foi embora até eu levantar o... Ele veio pra cá. Tá balançando o numerozinho. Ah, 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 ah! Volta, maluco. Ai, me deu um chute na boca, filho da mãe. Caramba! Caramba! Nossa! Ai, caí. Eu tô fazendo tudo certo, galera. Sai! Caramba, ele pulou. Maluco! Que que é isso, cara? Pega explosiva. Missão impossível. Peguei o gordinho. Peguei, Bigby. Estamos no mesmo lado aqui. Você... Filho de garoto. Por que que você correu? Correu depois de você. Por que... ... 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 Não, maluco. Você correu. Você tá cheio de sangue. Ah, ele deu um tiro nele mesmo. O Príncipe Lawrence se matou com um tiro. Ah, quem que é o teu chefe? Quem é o seu empreendedor? Eu não posso te dizer isso. É confiável. Desculpa. Claro que você entende. Não. Não posso dizer que eu faço. Vamos. Você vem comigo. Isso poderia ser fácil. Ah, não se preocupe. É ainda é. Vamos. Dumb. Dumb? Ah? É, é. Olha, vai ser muito mais fácil para você... Não, eu sou D. Ele é dumb. Ah, o irmão dele. Caramba, mano. Caraca. Filho da mãe escapou, velho. Ah. Pra onde eles foram? Eles foram embora de carro. Caramba, mano. Ainda bem que eu consegui pegar o rastro dele e ter essa conversa com ele. Então a gente sabe que também não foi ele que matou o príncipe, né? A gente sabe agora que o príncipe se suicidou mesmo. Provavelmente porque ele brigou com a mulher dele. Preciso de Zhang. Que coisa é... A mãe é... A mãe é. Cada vez que eu acho que estou apresentando um trabalho sobre o que está acontecendo, as coisas mudam mais complicadas. É parece que sempre somos um pão atrás. A árvore é o único líder que temos, e ele foi uma das últimas pessoas para ver a Faith vivo. A gente vai dar algumas respostas, vai começar a cair as coisas. Eu espero que você seja certo. Bigby, be honest com mim. Quem você acha que fez isso? Eu sei que ainda é mais cedo, mas eu só me sinto um passo atrás. Tem mais, mano. Ela não podia falar com a gente, né? A gente perguntava coisas para ela. Ela dizia que não podia falar muita coisa. O espelho também não pôde falar muita coisa sobre ela. Meio que é um total mistério, por enquanto, para quem ela trabalhava. Obrigado pela ajuda. Obrigado por você. E? Desculpa. O que você disse? Eu só ia dizer, obrigado por sua ajuda. É tudo bem apreciado. É tudo isso. É claro. Eu só estou feliz que eu não estive no caminho. Muito bem. Então... Não é nada, eu apenas... Vendo tudo isso hoje, há famílias que estão lutando mais pior do que eu imaginava. Nós prestamos muito atenção aos habitantes das ruedas. Você esquece que há uma comunidade toda lá para servir. Você está fazendo o seu melhor. Você está fazendo o seu melhor. É tudo que qualquer um pode fazer. Obviamente, você não sabe o que eu faço todo dia. Agora, eu sou a gatekeeper. Para garantir que nenhum desses desfranchizados são, como ele dizia, Wastando seu tempo. Você fixe isso. Eu não sei. É apenas um sistema rompido. Os fables que passam em dentro da porta, como Bluebeard... Nós temos todo o tempo em todo mundo para eles. Você tentando chegar em dentro da porta, Com os direitos direitos, perguntando por qualquer coisa, Precisando de ajuda. Bem... Eu te levou. Agora, as coisas são pioradas do que nunca foram. Bem... Isso não é verdade. Certo. Nós tivemos pioradas. Mas... Não por muito. Talvez isso não seja para mim. Eu pensava que o serviço público era... Certo. A maneira de ajudar. Não. Você deveria ter cuidado. Você deveria ter cuidado. Há fables que daria muito tempo para estar na posição que você está em, E eu acho que é mais fácil mudar de algo do interior. Você está dizendo que mudança vem de dentro. Uh... Claro. Não o sujeito que eu imaginava ouvir de você. Eu estou cheio de surpresas. Talvez você deveria lidar com isso. Ih, maluco. Chegamos num bairro barra pesado aqui, hein? É... Talvez eu deveria. Chegamos num bairro... Bigby. Eu... Eu... Eu só... Acorde-se. Por favor. Você também. A mesma coisa para você. Eu vou. Caramba, mano. A barra de trip trap. Olha lá aquele maluco lá que arrumou briga comigo. Hum, cadê o Woodsman? Lenhador. Eu estou procurando o Woodsman. Bem, ele não está aqui. Então eu acho que você pode ir agora. Olha, eu não vou nem perguntar onde ele está agora, ok? Eu só quero saber a última vez que ele estava aqui, é tudo. Quem? Eu estou ficando bom. Então tenta de novo. Ele não está aqui há algumas semanas. Não, talvez. Eu não sei. Mas sim, ele não está aqui há um tempo, se ele está aqui. Eu não sei. Ahn... Eu queria ajuda. Eu só queria alguma ajuda. E eu vou sair daqui. Bem, eu estaria capaz de te ajudar daqui. Isso vai ajudar? Ninguém gosta de xerife, cara. Todo mundo quer que o xerife vá embora. Máquina de cigarro. Droga. Não tenho dinheiro. Ovo em conserva. O que é que é que vocês estão jogando? Ovo em conserva. Por que as pessoas... É, mano. Negócio nojento. Ovo em conserva. Por que as pessoas comeriam esse negócio? O que é que é isso aqui? Vocês estão jogando agora? Não. H é Holly. Então, quem é WD? Não tem ideia. É também a primeira letra do nome. É ele, mano. Ele tá jogando aqui. Babaca, mano. Apaguei o joguinho deles. Que babaquinha que eu sou. Vamos dar uma olhada mais pra cá. Pô, essa é a mesma caixinha de fósforo que eu peguei lá no hotel. Quando o Woodsman tava brigando com a mulher, provavelmente. Acho que essa é a mesma. Quase todas as pistas se encaixam agora, né? Mais ou menos. Ele vem nesse bar aqui. Quem é isso? Alguém que me enxerga. Não mente pra mim. Já tem o suficiente. Pense-me onde ele está. Eu te disse. Eu não sei. A fotinha dele ali. Ele é irregulado? Eu não sei quem você está falando. A que com a cabeça do cabelo e a beira. Eu nunca o vi. Ih, vou conversar com o maluco. Eu queria me bater no começo. Tem algum problema? Você tem um problema, amigo? Eu não gosto de você. E agora você está sentindo perto de mim. Você poderia me pedir para ir. Você vai pedir algo? Ou você vai pedir algo para o meu cliente? Você sabe o que eu quero dizer. Sim. Caramba. Ninguém quer me servir bebida. Ninguém quer falar. Abrigando o fugitivo. Isso é sério, Holly. Arboring a fugitiva vai te levar em tantos problemas que ele está em. Você pode perder tudo. Oh! Quem é que está no banheiro? O lenhador. Ele sorriu. Um ou dois? Estava mexendo ou estava cagando? Por seu motivo, eu espero que ele fosse dois. Se não, você provavelmente está sejando em seus pés. Você e eu já estávamos lutando por centenas de anos. Eu estou cansando de lutar. Eu também estou cansado de lutar. Bem, Woody. Isso faz dois de nós. Você é sorte. Eu decidi mudar de sede. Ih, maluco. Eu só quero conversar. Eu só quero falar. Isso não tem que ir assim. Eu acho que ele não quer conversar com você. Por que não deixe ele me dizer isso? É tudo bem, Grant. É engraçado. Vamos lá, Woody. Você sabe por que eu estou aqui. Você quer saber o que aconteceu. Amém. Outro coisas, claro. É engraçado. O que você é capaz de fazer com dinheiro. Eu estava passando por seu lugar. Eu estava passando por seu lugar por semanas. Ela não pareceu. Ela tinha dinheiro. Eu estava certeza. E ela não daria qualquer tipo de luta. Eu ia roubar ela. E a noite que eu finalmente acabei de fazer isso, você está, arrumando as coisas para mim. Você estava no lugar errado no momento errado. Eu não estava lá para salvar ela. Então, você planejou ela roubar? Sim, ela e a irmã. O lenhador estava lá para roubar a chapeuzinha e a avó dela. Caramba, cara. Ele só salvou ela porque ele queria recompensa. Você matou Faith. Hum, não é bom isso. Você matou Faith? O que? Faith? Quem é isso? A garota que você estava batendo esta noite. Não, 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 não. Eu estava aqui. Eu sinto que... Ela está morta? Bigby, escuta. Eu... Eu sou um pedaço, ok? Eu sei isso. Eu atingiu essa garota. Eu fiz. Eu não deveria ter, mas... Eu não matou ela. Você acredita em mim, certo? Eles me atingam, Bigby. Como você disse, Eu acho que é muito ruim. Eu acho que é muito ruim, mas eu não fiz isso. Ele estava aqui. Isso é o verdadeiro, Sheriff. Você vê? Bigby, por favor. Você não pode. Eles me atingam, e eu não fiz isso. Você sabe isso. Vou ter que brigar de novo, mano. Cachorrinho, sério? Cachorrinho, sério? Holly, sister, goes missing. No one gives two shits about her. Paperwork, waiting rooms, and that bitch Snow White looking right past me, then ushering me out the fucking door. Anyone tell you you've got a big fucking mouth? Oh, it gets bigger. Vai rolar briga. Puts. Puta merda. You should have walked out of here when you had the chance. Come on, you're scaring the line. Don't worry about me. You're scaring the girl. Oh, man. What's that? What the fuck? Look what's up. Oh, man. Oh, man. Oh, yeah. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Ah! Ah, agora você tá ferrado, maluco. Agora você se fudeu. Agora eu me transformei. Você vai apanhar. Toma! Toma! Maluco! Rasguei, milho. Rasguei, garoto. Acho que chega, né? Acho que chega, né? Arrancar o braço dele fora ou ir embora? Ah, eu vou embora, mano. Chega. Se eu fizer isso, eu vou ficar muito mal com o pessoal da cidade. Eles vão me odiar pra sempre. Se bem que esse cara merecia, hein? Eu apanhei o dia inteiro. Tô tentando resolver um caso. Whisky. Whisky, porra. Dá a garrafa. Double. Ela tá com medo de mim agora. Ah, o whisky faz ele voltar ao normal? O que? Vou pagar. Não, não vou te tratar assim, não. 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 Se você vira quieto, você vai ser tratado com respeito. Mas se você vira que você matou a essa garota, você sabe o que isso significa. Bem, eu preciso. Tenho 100 dólares por um bloco que pode me contar algo sobre um nome de uma garota. Não tem E agora? Ah mano Ah, eu vou atrás do lenhador Caramba cara Eu vim atrás do lenhador cara, eu vou levar o lenhador Embora aquele gordinho tenha me causado mais problemas né Ele e o irmão dele O lenhador tá tranquilo De novo cara, outro crime Ahem Faça qualquer coisa estúpida e eu vou levar o lenhador mesmo Ok Parece que aconteceu alguma coisa Porra, mais carro de polícia na frente do lugar mano, tá de sacanagem Ih mano Ih mano Caraca Mataram a Branca de Neve Maluco Por um episódio 1 Esse episódio foi bem maneiro né Você deu dinheiro pra Faith Você e 84% dos jogadores deram dinheiro Você contou a verdade sobre a Bella pro Fera Você e 59% mentiram Caramba, a maioria mente pra ele mesmo Onde você decidiu ir primeiro? Na casa do sapo ou na casa do príncipe? A maioria vai na casa do sapo O que aconteceu com o príncipe Lawrence? Você não preveniu Lawrence de morrer Quem é o seu principal suspeito? Ah, o chefe da mulher por enquanto O tal de Pimp Que é o cafetão dela né Aparentemente O cara que empregava ela É o principal suspeito Os irmãos aqui também podem ser suspeitos Talvez eles estejam trabalhando pra esse cara Não sei O lenhador Apesar de estar com 17% Não acredito que seja suspeito não O lenhador não matou ela não Quem você prendeu? Nossa, pouquíssimas pessoas prendem o lenhador A maioria prende o outro cara Caramba mano É isso galera Próximo episódio de The Wolf Among Us Será o episódio 2 Fiquem ligados aí no canal Pra mais episódios de The Wolf Among Us E tchau galera Obrigado por terem assistido Falou!